Pois é, LTV pra você, Nossa Senhora Santana, aqui ó, 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 aqui ó. E nós, LTV pra você, Nossa Senhora Santana, aqui ó, 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 aqui ó Este chão é terra santa, irmãos, Deus. Venha, óbvio, cantei, venham todos e renovem a esperança do Senhor. Óbvio, cantei, venha, óbvio, cantei, venham todos e renovem a esperança do Senhor. Faz-me que o coração sinta a força da caridade. Desarmarem as santas que descansem. Este chão é terra santa, irmãos, Deus. Venha, óbvio, cantei, venham todos e renovem a esperança do Senhor. Venha, óbvio, cantei, venham todos e renovem a esperança do Senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL